Olá, mais delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou comentar uma frase da Adriane Galisteu que falou que o chifre é o mal necessário. Ficou curioso para saber o que? Eu vou falar sobre este assunto, então bora comigo que eu vou mostrar. Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o link para segredos da sedução, onde você vai ter dicas incríveis aí para seduzir aquela pessoa que você tá de olho, que você quer conquistar. Será mesmo que o chifre é algo necessário? Bom, obviamente o chifre é algo que não depende de mim, né? O outro faz, eu não tenho controle sobre isso, mas eu tenho controle sobre o que eu faço quando eu descubro o chifre. E aí você tem duas opções basicamente, você pode continuar com a pessoa ou você pode terminar esse relacionamento, certo? Tem muitas pessoas que acham que o chifre, ele te dá uma experiência, faz você crescer emocionalmente e que é, portanto, um mal necessário. Eu discordo um pouco desta opinião, você não precisa ser chifrada para crescer emocionalmente, inclusive em relacionamentos saudáveis existe crescimento mútuo, existe um crescimento aí de ambas as partes de uma forma orgânica, né? Os dois vão aprendendo um com o outro e ninguém precisa passar por essa péssima experiência que é um chifre para entender melhor as coisas da vida, se entender melhor ou crescer emocionalmente. Não, não precisa. Portanto, o chifre é algo, na realidade, totalmente aí desnecessário, tá? É muito importante a gente ser honesto com a gente mesmo, né? Principalmente, se você está em um relacionamento onde começam a surgir desejos, vontade de ficar com outra pessoa, você tem que entender de onde vem isso, por que isso está acontecendo. E, se você está em um relacionamento monogâmico, entender que você tem compromisso com aquela pessoa que você está, né? Fortalecer o seu relacionamento, conversar com o seu parceiro, tentar fazer uma terapia de casal, existem diversas saídas aí melhores do que a traição, né? Quando chega na traição é porque você quebrou aí o vínculo, quebrou o juramento, desrespeitou o seu parceiro, e esse é um caminho não muito interessante. Se você acha que você não consegue ser fiel a ninguém, então não se case, não tenha um relacionamento com alguém, sabe? Fique solteiro, aí você vai poder sair com quem você quiser, na hora que você quiser. A partir do momento que você assume um compromisso, seja ele namoro, casamento, você tem que respeitar a pessoa. Veja bem, quando a gente está casado com uma pessoa, namorando, é óbvio que aparecerão outras pessoas mais bonitas, mais novas, mais interessantes, querendo você, tanto um parceiro quanto o outro, certo? Só que, pelo fato de você ter se comprometido com essa pessoa, de ter escolhido essa pessoa, você tem que ser fiel a ela. A partir do momento que você está sendo infiel, você tem que rever toda essa questão, né? O que está acontecendo no seu relacionamento, né? Existe diálogo, existe compreensão, existe tolerância, existe afeto, existe contato íntimo, porque o que acontece é que muitas pessoas se casam e depois de alguns anos começam a viver como irmãos. Isso não é legal, porque você não é irmão, não é amigo, vocês são marido e mulher, e como marido e mulher tem que manter a intimidade sexual, né? Porque, se não, fica tudo muito morno, fica tudo muito sem graça. Obviamente que isso não justifica a traição, né? Eu não estou falando isso. Aliás, a traição, a priori, na minha opinião, é injustificável. Se você está em um relacionamento onde você não é feliz, o outro não é mais feliz, se separa, né? Não há necessidade de trair. Muitas pessoas acabam ficando na relação, mesmo fracassada, por questões de conveniência, por questões sociais. Existe um custo na separação também, né? Aí tem que pagar pensão, aí tem que... Enfim, série de custos. Mas, é a consequência também de você ser adulto, de você ter escolhido casar. Agora, tem que escolher se separar, já que a relação não deu certo, entendeu? Óbvio que a separação é o último passo, aí. Antes, eu acredito que tem que tentar outras saídas, né? Aconselhamento, terapia, conversas, diálogo. Porque em todo relacionamento existem conflitos, né? Às vezes, você sai de um pensando que, ó, meu Deus, me livrei disso. Não, aí entra em outro e vê que tem conflitos também. Toda relação humana, na realidade, é premiada por conflitos. Porque são duas pessoas que têm, aí, ideias, origens diferentes. E que, se não houver respeito, diálogo, vai sim ter... As ideias podem não se bater, podem acontecer brigas, desentendimentos. Isso é algo, até certo ponto, esperado. Então, assim, só para resumir a frase da Adriane Galisteu, que traição é o mal necessário. Na minha opinião, não é. Ninguém precisa trair ninguém. Pense, reflita, seja honesto com você mesmo, que aí as coisas vão fluir de uma forma mais orgânica e mais natural. E você aí de casa, o que você achou sobre essa frase da Adriane Galisteu? Concorda? Discorda? Deixe aqui embaixo nos comentários. Me siga lá nas redes sociais, se inscreva no canal, deixe seu like, é isso aí. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima! Tchau!